Não, é o que eu estou tentando, não, não! Tem que comprar esse solzinho! Vamos fazer o que eu estou vendo mais! Obrigado, mãe! Eu vou ficar linda! Até aqui em dia, hein? Não vou meca! Eu vou ficar linda! É, a gente chamou pra vocês, vai! A gente chamou pra vocês! Ali, ó! Eu vou ficar linda! Eu vou ficar linda! Eu vou ficar linda! E aí, ó! Agora eu vou tomar o pateiro! Eu tô no seu pai, tô no seu pai! O que parece que vocês são o seu pai? O que você quer? Agora eu vou fazer o pateiro! Agora eu vou fazer o pateiro! E tem uma filha caralho! Caralho, caralho! Desperta! Descende de pão! Descende de pão! No meu pai! Bom dia! Se a casa vai de novo, né? Se a casa vai de novo, né? Se é que eu chegar no senhor, eu vou morrer lá no salivão! Só a senhora! R$$$$$! A CIDADE NO BRASIL 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 Abre! Amém. 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 Eu sou a minha voz, eu sou a minha voz. 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 Eu sou a minha voz.